A maior parte de nós Como eu vou estar na parte de nós O coração é mais tão duro Eu vou estar aqui Cuidado a fazer Mas eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Com o meu filho Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui E eu vou estar aqui Você fica aqui Eu vou estar aqui Obrigada.